Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é vídeo de Spectativa vs Realidade do Itch Estou aqui novamente com mais um vídeo, mais pacotinhos E hoje eu vou compartilhar com vocês as últimas comprinhas que chegaram Eu espero muito que vocês gostem Lembrando que eu não fui taxada, não paguei taxa de 15 reais dos correios Nem alfândega, nada, tudo chegou certinho Tudo tá chegando assim antes do prazo Uma coisa que eu estou admirando pra caramba E assim, espero que continue, porque chegando rápido Eu trago mais conteúdo aqui pra vocês Eu consigo trazer mais vídeos, então isso é muito bom E eu espero que o de vocês também estejam assim Estejam chegando certinho antes da data, não estejam atrasando Então se você gosta desse tipo de vídeo Já aproveita pra dar muito joinha Já aproveita pra se inscrever aqui no canal se você é novo Lembrando que é muito importante que vocês cliquem no sininho E ativem todas as notificações, tá bom? Então não deixem de clicar e de ativar E agora, bora pro vídeo Bom, gente, vamos começar E antes de mais nada, eu quero vir aqui pedir pra você Que está aí do outro lado e que ainda não me segue no Instagram Me seguir é caroldomenicis Eu vou deixar aqui, ó Segue lá, que é lá que eu sempre posto em primeiríssimos pacotinhos que chegam Eu sempre estou lá conversando com vocês, interagindo Lá é a rede social, gente Que se vocês quiserem me encontrar, vocês me encontram sempre Porque eu sempre estou postando, sempre estou nos stories com vocês Sempre estou por lá Muita gente me manda direct com dúvidas Então assim, sempre que eu consigo eu respondo todo mundo Então se você ainda não me segue no Instagram Segue lá, que é uma das redes sociais principais aqui do nosso trabalho Tá bom? Mas agora vamos para os pacotinhos, gente Que chegou mais coisinhas Quanto mais chega, mais eu fico amando Mais eu quero testar, já quero usar E chegou mais pacotinhos aqui Que eu já separei, já estou com a minha colinha também E já vamos começar por esse que eu já peguei Como eu fiz o outro vídeo, farei neste O rastreio O começo do rastreio desse daqui é o D, tá bom? O D é o começo E nada mais é que um óculos Eu já usei ele, né? Que eu fiz umas fotos Então acabei usando, até postei lá no Instagram Que é este óculos aqui Que inclusive eu já tenho um modelo desse Porém ele é vermelho E dessa vez eu pedi o pretinho básico, né gente? Por que não? Porque o pretinho a gente sempre tem que ter um pretinho Porque pretinho é vida É aquele que combina com tudo É aquele coringa E eu acho esse óculos muito interessante E muito estiloso Porque ele é muito gringo, gente O vermelho dele é maravilhoso Inclusive tem de diversas cores E dá vontade de pedir um de cada cor Real Tem rosa, tem amarelo Gente, o amarelo é lindo Sério mesmo Depois vocês olhem no link que eu vou deixar Tudo que tiver disponível eu vou deixar aqui E esse óculos é maravilhoso A qualidade dele é muito boa Vem muito bem embaladinho Vem com plastiquinho no óculos É que eu tirei pra usar E acabei não colocando aqui Gente, mas eu adorei Real esse óculos Então assim, super indico pra vocês E pra quem não sabe A gente tem uma hashtag Que é a louca do óculos de sol Eu vou deixar aqui Então sempre que você postar uma foto de óculos Sempre que você gostar de uma foto De uma inspiração de óculos Me marca Marca lá a hashtag Que eu sempre tô lá curtindo Estalqueando Tô sempre lá repostando vocês Comentando nas fotos Porque eu adoro ver vocês participando Da nossa família Da nossa hashtag Que é uma hashtag assim De muito carinho De muito amor Que é a louca do óculos de sol Então não deixem de usar Nas fotos de vocês Que eu sempre tô lá curtindo Tá? Então me marquem pra mim Ver os óculos de vocês, gente Porque eu fico louca Eu amo E esse óculos babadeiro aqui Que eu já quero ficar com ele Porque ele é muito lindo, gente Eu comprei ele no dia 6 de setembro Ele foi gratuito Porém teve um frete de 10 reais Eu não achei caro Porque jamais aqui em Ribeirão Preto Eu pagaria 10 reais num óculos desse Pelo menos uns 25 reais Esse óculos custaria aqui, viu? Ainda mais que é esse estilo mais retrozinho Esse estilinho mais que tá na moda Com certeza entre uns 25 e 30 reais Ele... A previsão dele era pra chegar Dia 31 de outubro Porém chegou dia 1º de outubro Olha aí, gente 30 dias antes Então assim Chegou antes do prazo Carolzinha amou Opa Carolzinha amou É até suspeita em dizer Sobre óculos, gente Mas enfim Expectativa versus realidade Dessa compra do vendedor É positiva E super indico pra vocês, gente Esse vendedor é muito top É o segundo óculos que eu compro dele E super recomendo Bom O próximo Foi esse aqui E vamos ver o rastreio Esse também o rastreio é UD Tá? Também começa com UD E eu comprei mais uma case Pra minha... Pro meu celular Que é o Zenfone 5 da Asus Ó Bem assim E eu pedi essa case aqui De coraçãozinho, tá vendo? É transparente Com corações branquinhos Como meu celular ele é Tipo um preto bem assim Espelhado Vai ficar super bonito Vai dar um destaque Tá vendo? Ele é assim Tinha pra outros modelos De celulares também Na verdade tem Pra vários modelos Se você pesquisar Só que é sempre importante Olhar direitinho o modelo Porque as vezes Dá uma diferencinha Por causa desse negócio de Por exemplo Vou dar o exemplo Do meu celular Que é o Zenfone 5 Ou seja Tem o Zenfone 5 5Z Então assim É sempre legal ver o modelo Porque dá diferença, tá? E essa case aqui Eu comprei dia 16 de agosto Ela foi gratuita Mais um frete de 8 reais A previsão era dia 11 de outubro Porém chegou dia 1º de outubro É... As vezes, gente O que que acontece? O Wish Eles dá uns cuponzinhos De desconto pra vocês Conforme vocês vão comprando Conforme vocês vão acessando O aplicativo Vocês vão juntando pontos E também conforme vocês compram Conforme vocês vão lá E fala sobre a comprinha de vocês Sabe? É legal Porque sempre gera 1 ponto, 10 pontos E aí gera cupons de desconto De 5% e 10% Até 15% Então as vezes Eu tô lá comprando Eu tenho um cuponzinho de 5% Já gera um descontinho Que já cai o valor Então as vezes As comprinhas saem muito baratinhas Por causa dos descontos E compensa Só de você entrar no aplicativo Você já gera um cuponzinho Que juntando 7% Você já ganha um desconto As vezes o Wish te dá desconto De você fazer aquela compra E na próxima Tu tem um cupom de 20% Ou de até 20% Então é interessante vocês Verem sobre isso Vocês... Porque esses descontos Dão uma diferença muito grande Por exemplo Nessa case aqui Se eu não me engano Ela era Acho que 9 ou 10 reais E eu tive praticamente 2 reais de desconto Então assim Compensa muito, tá? Esses descontinhos Esses percentinhos Por mais que sejam 5% Já dá diferença Dependendo do valor Da sua compra Mas expectativa Versus realidade Dessa case É positiva Bom Próximo a este aqui Gente Essa comprinha é mara Deixa eu ver o rastreio Deixe Esse também é o D Tá? Eu pedi Esse mix aqui De pulseiras Na verdade Pedi um kit de dourado E um kit de pratas Na verdade A prata ainda não chegou Mas assim que chegar Eu quero vir aqui gravar Pra vocês Porque são diferentes Não são iguais Mas são muito lindas E dá pra mesclar Lizar com o relógio Fazer vários mix De pulseira E vocês sabem Que eu adoro Então eu vou pegar Uma por uma aqui Pra mostrar pra vocês Que vieram tudo assim Então vamos começar Por essa aqui Que eu já peguei Essa aqui Este outro Ó gente Vem bastante E tem vários kits Com Dependendo Cada um muda a quantidade Tem uns que vem mais Uns que vem menos Veio também Essa daqui De bolinha Que é bem simplesinha Tá vendo? E veio essa daqui Que tá aqui dentro Que eles mandaram Pra não embaraçar Né? Acabar não rebentando Que é assim Olha que delicadinha Gente Olha que fofo Então vieram Essas pulseiras Então são Ó Vieram Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Vieram sete pulseiras Douradas Tá? Eu achei super fofo Esse kit Mas tem vários outros kits Lá que vocês podem escolher Tem de vários outros modelinhos Vai de gosto Pra gosto Né? Eu achei lindo Esse kitzinho Por isso eu acabei pedindo E essas pulseiras Gente Eu comprei no dia Primeiro de setembro Elas custaram Quatro reais Mais um frete De cinco É A previsão era pra chegar Dia vinte e sete de outubro Mas também chegou Dia primeiro E eu fiquei assim Muito feliz Porque eu não vi a hora E uma dica Que eu gosto de dar Sempre nos vídeos Que eu mostro bijuterias É que vocês usem base Base de unha incolor Faça base de unha incolor Nas suas bijuterias Deixa de um dia pro outro Pra elas secarem bem E pronto Vocês podem usar Que vai dar brilho Vai ajudar a manter A sua bijuteria Vai ajudar A não ficar escura Muito rápida Porque um dia Vai acabar ficando escura Porque é bijuteria Né gente? Mas se vocês usarem Vocês vão ver A diferença que dá E aí vocês podem passar Em qualquer tipo de bijuteria Se você tiver alergia Por exemplo Você pode passar no brinco Sabe? Pra poder usar Porque aí no caso Você não vai ter o contato Com o material da bijuteria E sim com a base Então é muito legal Essa dica Eu gosto de dar Em todos os vídeos Que eu mostro biju Porque eu sempre uso Nas minhas E dá super certo Eu sei que muita gente Também usa Já conhece essa dica Mas é legal A gente sempre falar Porque sempre tem Alguém novo por aqui Que não conhece Então passem Base de unha Incolor Porque a gente sabe Que o douradinho Não dura tanto Igual o prata Então passem Base de unha Pra que dure mais A sua bijuteria Pra que dê vida Então a expectativa Versus a realidade Dessa comprinha É positiva Bom E o último pacotinho Vamos abrir aqui Que eu já abri na verdade E o último pacotinho Nada mais é Ah O rasteio é O B Os outros eram O D Esse é o B E eu pedi Essa sombra aqui É uma sombra Com glitter De glitter Compacta É da marca Poeira Que é uma marca Bem conhecida Pelo menos Eu gosto muito Dos batons Acho uma marca Muito boa E eu pedi O que é toda Coloridinha A fulta cor Deixa eu ver Se tem algum número A cor é A 105 coral Tá É a cor que tá aqui Essa é a coloridinha Porém Tinha de várias Outras cores Também só Vermelho Só preta Ó Ela é assim Tá vendo E Na imagem Parece que ela Brilha bem mais Na imagem Parece ser um pouco Mais diferente Mas gente É bonita também Ó Tá vendo Não sei se tá dando Muito pra vocês Verem Mas enfim Na foto Parecia ser muito Mais bonita Do que aqui Né Recebendo Pegando E olhando Mas enfim Ó Tem bastante brilho Parece que Parece ser boa Não sei se dá muito Aí pra vocês verem Mas eu achei Muito bonita É a 105 coral Tá E E essa sombra Eu comprei no dia 24 de agosto Ela foi gratuita Paguei um frete De 9 reais Ela tinha uma previsão Pra chegar dia 15 do 10 Porém Chegou dia 30 de setembro Então eu gostei Bastante Não achei tão cara Se realmente ela for boa Vai valer a pena Até porque foi 9 reais Mas a gente compra um glitter Por 9 reais E vamos testar Vamos testar juntas Então a expectativa Versa a realidade É positiva Dessa compra E gente É isso Essas foram as comprinhas Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu vou deixar Todos os links Que tiverem disponíveis Aqui pra vocês No box de informação Tá bom Lembrando que Algumas coisas Pode ser que tenham Mudado o valor Talvez tá mais caro Tá mais barato Pode ser que tenha Pode ser que não tenha Mas tudo que tiver disponível Eu vou deixar aqui pra vocês Tá bom Então se você ainda não deu Se eu curti Não se inscreveu Faça isso agora Siga lá no Instagram Não deixe de seguir Conta pra mim Se os pacotinhos De vocês estão chegando Se vocês estão sendo taxadas Qual comprinhas Que vocês gostaram aqui O que vocês querem Que eu teste Mais rápido Assim que a gente já testa logo Conta aqui pra mim Tá bom E eu vou deixar E eu vou deixar também O link Pra quem quiser Baixar o aplicativo Lembrando que o aplicativo Te dá muito mais bônus Descontos Dá muito mais vantagens Vou deixar também O cupom Que vale até 50% De desconto Pra vocês aqui E se vocês quiserem Deixar perguntas Lembrando que eu tô falando Isso em alguns vídeos Porque eu tô filtrando As perguntas mais assim Mais perguntadas Pra fazer um vídeo Respondendo pra vocês aqui Já tem dois vídeos Assim aqui no canal Se você não viu Corre pra ver Tá bom Lembrando que outubro É vídeo quase todo dia Então não deixem De dar valorizada na Carol De estar aqui Sempre assistindo Sempre que eu libero O vídeo pra vocês Eu sempre tô lá No chat ao vivo Com vocês Pra conversar um pouquinho Mesmo Às vezes eu não consigo Ficar muito tempo Mas eu sempre tô lá Nem que for pra dar Um boa noite Nem pra dar um oi Pra vocês Então interage lá Comigo também E é isso gente Um beijo no coração De vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau